Parece que nem toca o chão E esse vestido linho Flores na mão E eu grato a chuva que pousou Linho na pele é pele, enfim E é disso que se faz canção Sorriso que não tem igual Solto no início, preso ao fim Nada com exatidão Cabelo, cor de pôr do sol Só você mesmo brilha assim Arde em combustão Um imã que treme aí Atrai meu corpo sem calma E a vida se move a fim De dança, som e de alma O que quero eu não sei, vem Mas eu sei que você tem E eu só sei que você tem O que quero O que quero eu não sei O que quero eu não sei Obrigado.